Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo, pessoal, vou falar pra vocês quantos filhotinhos pode ter uma cadelinha assim da raça Chips, tá bom? Mas já aproveita, pessoal, curte aí, não espera nem iniciar o vídeo, curte e compartilha com os amigos, se inscreva aí no canal, nas outras redes sociais também, no Facebook é o Duda Ralph, no Instagram, Carinho Ralph Imperador, e na página também, tá? Carinho Ralph Imperador. Mas vamos ao vídeo. Bom, pessoal, a quantidade depende de alguns fatores, né? Fatores genéticos, porque se tem cadelinhas que vieram de mamães que tinham um grande número de filhotes, mamães que pariam sozinhas, partes normais, sem complicação, isso passa, tá? Pra cadela. Então, as cadelinhas geralmente pegam esse instinto materno. Outra coisa que influencia também é o tamanho. Cadelas maiores, né, de porte médio, um pouquinho maior, elas costumam ter mais filhotes, do que cadelas pequenininhas como essa. Essa cadelinha aqui, uma vez já teve um único filhote. Aí depois dois, três, e agora que surpreendeu a gente, porque tem aqui cinco bebezinhos, né? Até a gente ficou surpreso, graças a Deus, todos saudáveis, todos bem gordinhos, só que menorzinho, né? Porque ela é uma cadela menor. Outro fator também é o seguinte, geralmente a gente faz o acasalamento, a disseminação, assim, dois, três dias no máximo. Então, o número de vezes também que você acasala a sua cadelinha, influencia na quantidade de filhotes. Já teve vezes que eu recebi mensagem, pessoas falando assim, ah, Leonardo, eu acho que não tem nada a ver, porque minha cadelinha, ela acasalou uma vez só e ela teve seis bebês. Sim, pode acontecer de uma única inseminação, um único acasalamento, ela conseguir fecundar vários ovos ali e teve vários bebezinhos. Só que quando a cadela acasala mais diz, a chance é maior de ter mais filhotes. A prova disso é o seguinte, digamos que ela está aqui, né? No nosso plantel, acasalou com o nosso machinho no primeiro dia. No outro dia ela fugiu, aí acasalou com um filhote de outra raça, com um cãozinho de outra raça. Pode vir a surpresa dela ter dois filhotinhos do meu padreador e dois filhotinhos de outra raça, né? De outro cãozinho que ela cruzou. Por que que isso acontece? Porque na primeira cruza ela conseguiu ficar grávida de dois bebezinhos e na segunda cruza, no dia seguinte ela continuou também, é o fulano, então ela conseguiu ficar grávida de mais dois bebezinhos. Se fosse do mesmo cão, ela teria engravidado de dois filhotinhos naquele primeiro dia e de mais dois filhotinhos no segundo dia, entendeu? Então quanto mais dias você cruza, há a probabilidade de ter mais filhotes. Por isso é importante não deixar seu cão acasalar muitas vezes, porque senão pode ter um número muito grande e ter complicações pra cadeirinha. Sem contar que cadelas que tem números muito grandes, elas acabam... Você tem que ajudar, porque aí fica com a produção de leite menor, né? Uma cadela que vai amamentar três, não é a mesma coisa se ela tiver que amamentar seis, sete. Aqui no caminho, o máximo que a gente já teve, foram sete bebês, né? De algumas cadelas maiores, como eu comentei. Nunca passou de sete. E geralmente, assim, na média, fica entre quatro e cinco bebês. Não é uma coisa que acontece direto, até porque meus cães não são muito grandes. Então o ideal é que tenham poucos filhotes e que eles sejam saudáveis, né? Porque aí você também vai precisar ficar ajudando na amamentação, tá bom? Então, outra coisa também que me perguntam sempre, eu já vou aproveitar e responder nesse vídeo, é se dá pra saber o sexo. Não, não dá pra saber o sexo. E também não tem como... Não tem as pessoas que me perguntam, mas tem como saber? Ou tem algo pra fazer pra nascer mais fêmea ou mais macho? Não, pessoal, isso vem pela vontade de Deus. Às vezes pode nascer tudo fêmea, como pode nascer tudo macho, ou nesse caso aqui, que nasceram dois machinhos e três fêmeas. Isso é de ninhada pra ninhada, né? De gestação pra gestação. E se você tiver uma cadela que teve todos os machos, aí eu também já ouvi muito falar assim, ah, porque aquele padreador só faz macho. Não, isso também não tem nada a ver. Essa mesma cadela que teve todos os machos, e na próxima gestação ela pode ter todos os fêmeas ou misturadinho de novo, tá bom? Espero que tenha respondido aí, tirado todas as dúvidas. Não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui. A gente tá chegando à meta de 50 mil inscritos. Depois a gente vai rumo aos 100 mil. Se Deus quiser, eu vou comemorar aqui com a Dani, a gente vai mostrar a plaquinha e tudo, tá bom? Beijo pro pessoal, fica com Deus. Um tchau especial dessas crianças lindas, ó. Que a mãe tá aqui enciumada, por isso que eu tive que fazer um vídeo com ela, senão ela não ia deixar. Né? Então tá, beijo, 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 fica com Deus, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.